Salve família, L.C. Kennedy, U.T.S. Mais um ano se finalizando, só gratidão de demais Bom dia família, bom dia família Quando cedo agradeço a Deus pelo pão de cada dia Vou em busca do progresso pra ajudar a minha família Fé em Deus que o mundo gira, fé em Deus que o mundo gira Fim de ano tá chegando, vou reunir é com a família Chamei só os parceiros responsa, que é fiel de fechar Tô de revoque do ano, bermuda da Tommy de Lala Camiseta da Adidas, pros falsos não invejar Agradeço a Deus que nos olha, da inveja sai pra lá Alguém diria que nós, ia conseguir chegar Hoje é só gratidão, aos fiel de fechar Hoje é só gratidão, aos fiel de fechar Bom dia família, bom dia família Quando cedo agradeço a Deus pelo pão de cada dia Vou em busca do progresso pra ajudar a minha família Fé em Deus que o mundo gira, fé em Deus que o mundo gira Fim de ano tá chegando, vou reunir é com a família Chamei só os parceiros responsa, que é fiel de fechar Tô de revoque do ano, bermuda da Tommy de Lala Com a camiseta da Adidas, pros falsos não invejar Agradeço a Deus que nos olha, da inveja sai pra lá O que diria que nós, ia conseguir chegar Hoje é só gratidão, aos fiel de fechar O que diria que nós, ia conseguir chegar Hoje é só gratidão, aos fiel de fechar Hoje é só gratidão, aos fiel de fechar É preciso se pode, para construir a sua história Hoje é só gratidão, aos fiel de fechar Se quiser se pode, para construir a sua história